Paraguai galera, beleza? Aqui é o Felipe, exercício número 7, 6, 4, 7, 3 e 11 Eu posso com o Boeing 7, 6, 7, 8, 6 e 7, 3 e 5, 4 e 5, 4 e 5, 5, 5, 5, 6, 7 e 7 e 7 e 8 e 7 e 7, 8 e 7 e 8 e 8 e 8 e 7 e 8 e 8 e 9 e 5, 5, 5, 6 e 8 Gente, Natal com testimula Fortaleza Eu só vou pôr aqui pra começar o embasco de 4 a 6 e o 5 de carro aeronave Bom galera, se for fazer isso eu vou desportar o espaço pra outra figura internacional Galer Guys, the lead is on board Eu não explico, eu peço que se inscreva no canal pra me ajudar, tá? A meta pra terminar 2021 é o meu que explica a minha meta, tá? Que a gente comece 2022 de um jeito diferente, tá? Tem a fazer isso eu vou desportar a minha meta por e sem prazer É o momento que se inscreva no canal de nosso canal de novos vídeos Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas aéreas Virtuais Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Agradecemos o número de seu assento no cartão de embarque. Por razões de segurança, coloque seu bagagem em seu compartimento abaixo ou debaixo da sua frente. Obrigado por voar conosco. Agradecemos o número de seus assento no cartão. Agradecemos o número de seus assento no cartão. Agradecemos o número de seus assento no cartão. Vamos embora, Jardim! Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-o ao porto. Para abri-lo, enchem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para posições de local. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. A sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras, para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Pessoas com dificuldades somente após terem puxado acima. Informamos que seu assento é cito ânimo. A partir desse momento, todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo. Meu nome é da tripulação e de toda a família Fly. Desejo um bom voo. Desejo um bom voo. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate at near emergency exits. Once again we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seat belt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow, put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. As cis children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Thank you. Thank you too. Thank you. Operação completa, acione o freio do acionamento, por favor Desconectando o rebocador, espere Pino removido, vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo Desconectando o rebocador, espere 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 Um peso Desconectando o rebocador, espere Desconectando o rebocador, espere Desconectando o rebocador, espere Bank Angle, Bank Angle. Bank Angle, 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 Bank Angle Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, desde agora nós vamos começar o nosso serviço de bordo. Os que desejarem, queiram abrir a mesa em frente a vocês. Bom galera, o Alen Santos passa em cena, é o encarapado de Santos de Fortaleza, tá? Ele estava batendo o cenário do aeroporto de São Luís, mas ele parou e acabou passando a atualização de Fortaleza. Vamos começar a descer aeronave, galera. Já terminou eu aí, saiu o vídeo do Skybox aqui no Paral, tá? É muito importante que você assista depois de ter esse vídeo. Aliás, saiu uma coisa, tá? Um ontem, outro hoje da manhã, tá? Tripulação, pouso autorizado. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 1,000 1,000 feet stabilized Mr. Birch, altitude set 400 300 200 Approaching minimums 100 Minimums Minimums 40 30 1 10 80 knots 30 31 22 22 22 22 22 22 22 22 23 24 Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de Atar 5 seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Triculação 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.